Vocês sabiam que o dia da consciência negra, também conhecido como o dia nacional de zumbi de palmares, faz parte do nosso calendário previsto lá na LDB muito antes de 2011, quando a lei foi sancionada? Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Sim, ao dia 20 de novembro, ele foi incluído no nosso calendário, especificamente em 2003, pela lei federal 10.639. E onde está essa informação? Lá no artigo 79B. Só que, além disso, nós temos o artigo 26A. O artigo 26A, ele fala da obrigatoriedade das instituições de ensino fundamental e ensino médio da rede pública e da rede privada falarem a respeito do ensino da história e cultura afro-brasileira, perfeito? E qual é a lei que fala a respeito disso? A 10.639. Só lembrando a vocês que o artigo 26A, ele foi alterado pela lei 11.645 de 2008. Gostaram desse conteúdo? Então salvem, comentem, compartilhem, para que outros amigos de vocês, também da área da educação, tenham acesso ao nosso conteúdo. Um grande beijo e até a próxima dica. E aí 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 E aí